O programa Gravita para todo o Brasil pela Redes NT vai mostrar hoje o Lex, o Lex 600. Trata-se da aeronave executiva da Embraer, nós vamos viajar até Cavião Peixoto, que é a fábrica do Fino 100 e do Fino 300, que é a linha base de introdução da linha executiva do jato executivo da Embraer. Mas vamos hoje mostrar o Legacy, vamos mostrar o interior do avião, esse que é um sucesso comercial, em breve o Lex 650, e vamos mostrar a vocês que não é viagem, vamos conversar a bordo também com o Ernesto Clotos, que é um dos jornalistas mais experientes na área da aviação. O programa Gravita pela Redes NT para todo o Brasil. Voltamos daqui a pouco. E é com prazer que eu converso agora com o Ernesto Clotos. Trata-se do decano da imprensa especializada em aviação, nós estamos em pleno voo, essa entrevista está sendo gravada num Lex 600, no nosso translado entre a fábrica da Embraer até a base de Gavião Peixoto, a fábrica de Gavião Peixoto. Ernesto, gravando a bordo, estabilidade, um avião fabricado no Brasil. Eu queria que você descrevesse para o nosso telespectador esse momento aqui num Lex 600. Uma das mais agradáveis experiências que eu tenho em voar, independentemente se o avião é da Embraer, e sabendo que é construído no Brasil, a satisfação se multiplica, é fantástico. O interior, o conforto, o nível de ruído, a atenção geral, e principalmente a expectativa do que eu vou ver daqui a alguns minutos em Gavião Peixoto. Agora, o que você falasse dessa entrada da Embraer na aviação executiva, e principalmente essa trajetória da Embraer nesse segmento? Bom, eu me lembro de ler, antes mesmo de nós fazermos alguma reportagem, me lembro em revistas estrangeiras, que havia uma certa dúvida, tudo bem, ele chegou, fez o bandeirante, depois foi para o Brasília, pressurizado, finalmente chegou para um avião, avião já regional, a jato, que havia muitas dúvidas. E depois disso, o tom era o seguinte, bom, será que eles já não chegaram no limite deles? Então, não havia assim, havia um crédito de confiança, mas havia uma certa dúvida se a Embraer poderia ter um sucesso, e se vê que foi um sucesso, talvez igual, ou pintando até maior do que deveria agora, com a aviação executiva. O que você falasse, se fizesse um paralelo, você que cruzou muitos céus a bordo do Constelleixo? Constelleixo e com o pé coronado. Com o pé coronado, com as bandeiras da Real. Com as bandeiras da Real e o coronado, durante curto tempo, com a bandeira da Vare. Mudou muito, Ernesto, a questão da aviação, a questão da... Rebentendo-se a aviação heróica e pioneira do... A aviação no convívio, convívio dos colegas? Dos colegas, a aviação da época do Constelleixo com a aviação... Claro, a aviação na época do Constelleixo era... A aviação de... é horrível falar isso, mas é de elite, né? Não se via pelo próprio traje, pela própria capacidade mesmo dos aviões. Voava-se no máximo com 60, 70 passageiros e não era para... não era um transporte de massa. O Constelleixo, no tempo do Constelleixo, era um transporte diferenciado. No ponto de vista de colegas, a mudança é muito maior. Nós éramos um grupo pequeno de voo, muito bem integrado, que voavam juntos há muitos anos, desde a maçã do barro em linhas domésticas até chegar ao internacional. O grau de companheirismo de um pegar o plantão do outro, porque tinha um aniversário, queria ficar em casa, não tem igual. O avião, vamos dizer assim, a aviação se tornou muito mais fechada para o tripulante. Eu diria que no dia que inventaram um avião pressurizado, que tinha que fechar a janela. Que no tempo que a janela era aberta, você ainda fazia acusação através da janela, entendeu? Então, acima do DC-6, Constelleixo, já começou a ficar hermético. Depois, com os jatos, com o número de tripulantes muito maior, que a produtividade era maior, você chegava a voar com comandantes que você não via, não conhecia, e talvez tivesse que esperar mais um ano para voar ao lado deles. E no tempo do Constelleixo, no tempo da Real, volta e meia, cada dez voos, no máximo, você repetia o tripulante. Cara, uma etapa São Paulo-Los Angeles, sair do Brasil até Los Angeles, quantas horas de voo no Constelleixo? 29 horas, mais de um dia. 29 horas, acredito que é uma das grandes maratonas aéreas mundiais. Você fazia São Paulo, aliás, é interessante, todos os voos internacionais, a predominância do avião era Super G ou Super H com o Celeste. Todos saiam de Congonhas e todos pousavam, menos o Buenos Aires, pousavam no Galeão Antigo para abastecer e fazer as grandes travessias, seja sobre a água ou seja sobre o solo. Agora, o Los Angeles, fazia São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus ou Belém, Bogotá, sobre a floresta, terrível, formação de gelo no avião era uma coisa, porque a floresta evapora, então lá em cima congela. O Bogotá, Bogotá-Panamá, Panamá-Cidade do México, México-Los Angeles, era 29 horas, era de matar. O que convivência a bordo, entre passageiro e tripulação em 29 horas? O pouco que eu posso recordar, devido ao fato de ser, a grosso modo, assim, guardadas as proporções, eu comparo guardadas as proporções com o Concorde, que dizem que o Concorde tinha o seu passageiro cativo, se bem que custa de 5, 6 mil dólares a passagem. E, na real, principalmente os voos de Miami, eu diria que 50%, quando se subia a bordo, você já tinha visto aquele ou outro passageiro em um voo anterior. Então, tinha muitos passageiros do Repeteco, Miami, e Los Angeles também. Agora, o Los Angeles era o único voo do Brasil e transportava muitas celebridades voltando. Então, quando viemos aqui, nós trouxemos aquela orquestra de rock do Bill Haley, que estava no auge. Na volta, uma vez, voltamos no voo com a Marisa, Marisa Tarazzo, e, se os mais velhos se lembram, o Baby Pinhatari teve um caso com a Linda Christian, uma atriz, assim, atrizinha. E ela depois não queria sair do Brasil, e houve até um movimento com o Piquete, Go Home, Go Home linda. E nós levamos, e a gente participava desses episódios, viu? De uma forma ou de outra. Era possível conversar e gravar para a televisão a bordo com esse silêncio que nós estamos? Claro que não, né? Claro que não. É o próprio equipamento, né? A única vez que houve alguma coisa, no começo da televisão, eu não sei se a televisão era filme para depois passar em televisão. Foi um programa da Hebe Camargo, quando no tempo da real, eles inauguraram um negócio que era meio brega, o voo de Miami chamava Cheerezade, não sei se você lembra. Tinha uma odalisca deitada perto do avião, tapete vermelho, muito antes do comandante Rolinho, um tapete vermelho, com aquelas cordas, tipo, tipo Premiere, né? E ali, nós viramos o avião no chão, simulando, abrimos as janelas de emergência, com a falta de ventilação e para bater vento, e foi filmado então a bordo. Mas nada com isso, o equipamento era enorme. O silêncio dentro dessa aeronave é um avanço, né? É, é, você, você, no, no... Colegas? Não, estou dizendo, no avião a pistão, você tinha que falar bem alto, e era cansativo o voo, ou cansativo o barulho, principalmente no fenômeno que o piloto deve entender, quando as hélices não estão sincronizadas, fica aquele uau, 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 chama batimento, quando a hélice não está exatamente na mesma rotação, e era cansativo. Você fazer 29 horas e mais pousar para abastecer, em Bogotá, 3 mil metros, quer dizer, era o voo muito cansativo. Agora, Renato, durante muitos anos você escreveu na Ícaro, a revista de bordo, como especialista e contando detalhes. Não, eu falava, eu fazia coluna que eu acho modéstia à parte, que não devia ter acabado, chamava, entenda seu voo, ou understanding your flight, que era bilingue. E eu tentava mostrar por que o passageiro, adivinhar os motivos de temor do passageiro, e tentar neutralizar esses efeitos. Portanto, eu tinha que usar uma linguagem que eu chamo de freira. Eu era o rei do eufemismo, eu não usava a palavra pane. Você nunca pensou em copilar esses artigos e editar o livro? Claro, ele não chega a ser muito volumoso, ele deve ter, sei lá, ele deve ter uns 50 páginas, o máximo, e eu nunca falava, por exemplo, uma pane, eu falava anomalia, anomalia, cada um interpreta como quer, entendeu? Eu nunca falava uma palavra que pode assustar. Se eu não fizesse isso, a própria Vareg, a editoria, censurava aquilo. E teve, olha, teve bastante sucesso hoje. Agora, como jornalista de aviação, ver a Embraer gravar a bordo, indo para Gavião Falcão, da Embraer, lá atrás, quando você assistiu o nascimento da Embraer, se poderia pensar que um dia a Embraer estivesse com essa musculatura e estivesse com essa pujança nacional? Como a primeira empresa de exportação do Brasil? Não, era difícil. Eu peguei a Embraer, eu tenho a identificação, porque eu tinha uma credencial, no tempo, eu cheguei a ser relações públicas extra-oficiais na Embraer, eu tenho até o cartão até hoje, e é o mesmo número que tem o Guido, 60 e pouco, era um dos primeiros. Então, eu peguei o primeiro voo, quase o primeiro voo do Bandeirante, o Zílio, não o Zílio, o Zílio, o Zílio foi meu aluno em Uberlândia. Uberlândia, o Zílio tem exatamente a minha idade, menos 10 anos. 6 de janeiro, é o aniversário dele. Então, eu tenho uma ligação com a Embraer muito grande, e vi nascer. Mais otimista que a gente fosse, não dava pra... Não, 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 não porque eu vinha de experiências de grandes pioneiros brasileiros, eu cheguei a pegar o Neiva antes, e o Neiva foi bem até uma certa hora, eu tinha uma descrença sobre o sucesso, mesmo no tempo do Pinhas Lá, da Companhia Aeronáutica Paulista, do famoso CAP, do Paulistinha, eu tinha, talvez defeito meu, eu tinha uma certa dúvida que a Embraer pudesse despontar sequer em um avião comercial e construído em série. Eu tinha grandes dúvidas quanto a isso. E hoje, quando vê o mundo inteiro... Hoje, a sequência, a sequência do bandeirante para o Brasília, já foi um negócio... Não, eu fui... Não, eu tive a felicidade de, na primeira feira, que a Embraer participou em Le Bourget. Naquela época, os franceses achavam um absurdo. Imagina esses macacos da América do Sul, ter a coragem de aparecer no santuário. E eu me lembro que naquela feira, o bandeirante recebeu, assim, deve estar no corredor da Embraer. Todas aquelas capas foi da primeira feira que a Embraer esteve. O mundo foi pego de surpresa. Foi ali que começou a aviação regional. Mas eles falaram que a diferença do alumínio de um avião é a massa cinzenta, né? Ah, é. A Embraer sempre se distinguiu. Isso eu fiz em vários artigos que eu colaboro com a revista Bandeirante. A diferença da Embraer para outra companhia é o engenheiro. Não há dúvida quanto a isso. Porque você pode comprar os mesmos companheiros, a Honeywell, a Collins, Bratt & Wheat. Todo mundo, se tem dinheiro, tem acesso a isso. Agora, integrar esse negócio e fazer um avião melhor operacionalmente, principalmente uma característica do avião da Embraer, ele é mais leve. Mais leve é um tesouro. Você tem um avião mais leve, você traduz isso em mais carga transportada ou maior velocidade ou mais economia de combustível. Então, os aviões da Embraer ou Brasília, perto do Saab, na época era concorrente, era uma tonelada e meia mais leve. Então, a diferença é o engenheiro. Nós estamos chegando ao final do programa, estamos já pousando no avião Peixoto. Eu vou, ao final dessa primeira parte do programa, eu vou pedir um intervalo comercial, mas eu queria encerrar com a mensagem sua. A mensagem sua, nosso telespectador apaixonado de aviação. Como é que você define a aviação na sua vida? Como o quê? Você define a aviação na sua vida? Bom, eu fui mordido pelo Aerococos quando, antes de fazer a engenharia, e não tinha, infelizmente, o ITA, também não sei se eu teria competência para ter entrado no ITA, eu fiz engenharia elétrica. Desde que eu me conheço como gente em criança, eu já tinha um jardim com as árvores, com as forquilhas, eu fiz uma plataforma, mas em vez de brincar de Tarzan, eu me imaginava, nem sabia o que era, voando. E quando batia o vento, eu me sentia voando. Então, eu digo que eu inventei o simulador de um grau de liberdade só. Só assim. Bom, Ernesto, muito obrigado. Vamos agora pousar em Gavião Peixoto e começar esse programa especial mostrando esse outro lado da Embraer, a fábrica da Embraer, nesse dia dedicado à mídia que a empresa nos recebe a bordo. Mas aqui é a linha de montagem, então, do... Mas essa é a única linha que começa a ser montada aqui e vai até o final? Vai até o final. Porque parte dessa montagem aqui está instalada também em Gavião Peixoto. em Botucatu. Você vê a linha? A linha. Não era assim, era só a componente e vai montar aqui. Exatamente. E agora não. Não, tem uma parte de Botucatu que vem para a Gavião Peixoto e faz a montagem final, cabine de pintura. Ah, quer dizer, a de lá sempre existe e é daqui também. Não é que eles duplicam? Não, não, não. É complementar. É complementar. Quatro por mês? Oi? Quatro por mês? Por mês? Você acha que foi a intenção? É. Depende do mês, depende dos esmotes, a gente está por uma ação de fabricação. Quantas aeronaves, nesse momento, tem esse hangar sendo montado? Olha, a gente, este ano, a Embraer vai produzir 120 finas. Então vai ser algo mais ou menos em torno de um a cada três dias. Um a cada três dias. É, se a gente pegar... Uma a cada três dias, então. Exatamente. Mas a Embraer, ela tem essa flexibilidade de aumentar... Sim, de acordo com a capacidade. Ela consegue produzir um por dia. Ela consegue produzir um por dia. Ela tem capacidade de produzir um por dia. Mas aqui, do jeito que a gente está vendo hoje, nesses 120 aviões, que é o planejamento para 2010, e 10. Então a gente diria algo em torno de três aviões por um avião a cada três dias. Ou 10 por mês. Ou 10 por mês. Esse estágio aqui... A gente está falando da família Fino, né? Sim, a Fino. A Fino 300. Mas aqui eu sei que está sendo fabricado aqui. É, tanto o 100 como o 300. Os dois utilizam essa mesma linha, né? O charuto do avião é mesmo? É. Ele é... A estrutura do avião, o charuto, é fabricado em Botucatu. Botucatu é uma área da Embraer especializada em estruturas. Certo. E vem para a HV1 Peixoto para a montagem final. Então vem os kits. Você vai ver no caminhão ele vem a fuselagem e vem a asa tudo num kit só. E as peças são juntadas aqui, então? É. Na verdade, a fuselagem em si já vem pronta, né? E a asa também. A parte de fiação, sistemas... É, elétrico, hidráulico, pneumático, todos os possíveis. E nessa visita de hoje a gente vai começar... Como é que vai ser? Vamos fazer uma visita guiada? Vamos começar a etapa? Exatamente. Agora a gente vai ver exatamente essa linha de montagem do Finom 100 do 300. No outro hangar a gente tem a montagem final e a gente vai para a fábrica de imóveis também. Vamos lá pelo tempo. Essa é a fuselagem do Finom 300. Já começa a ser montada aqui. Em paralelo ali você tem a montagem da asa. A asa desse avião já com os três de porto e as peças daqui a pouco vão ser juntadas. Esse aqui é o número de série é o modelo... é o número de série 25. É a 25ª aeronave do Finom 300. Esse aqui é o modelo 024. Você vê que já junta as asas ao corpo da aeronave. Já tem complexidade. E em simultâneo já começa o trabalho de fiação. A cada três dias então o processo. Essa visita de jornalistas está sendo acompanhada. São jornalistas especializados em viação. aqui ele já recebe a cauda. Aqui a gente consegue ter uma visão de como está a aeronave, o charuto do avião. Aqui ele já recebe... já começa a receber a parte de aviônica. Aqui nesse estágio ele já recebe a cauda. Uma diferença marcante do Finom 300 é esse England. Essa parte da asa que diminuiu o arresto e a capacidade de resistência da aeronave. é esse mundo. O programa Magnavita conversa aqui, a bordo do Leg 600 da Embraer, com Antônio Juca Fernandes, jornalista, jornalista especializado em aviação, proprietário da revista Frequência Livre, uma das mais importantes revistas do nosso segmento, mas ele vai falar agora de um trabalho especialíssimo. O Juca acaba de lançar Retratos de Dumont. Trata-se de uma publicação que tem o apoio da Infraero, que foi lançada festivamente no Rio de Janeiro, e que tem imagens fotográficas não apenas do Santos Dumont, mas também do nosso aeroporto. Juca, como é que nasceu a ideia de um livro de arte como esse? Há uma coisa de três anos atrás, eu visitei o Aeroclube de France lá em Paris. Eu descobri que o Santos Dumont é muito mais famoso lá do que aqui. É o primeiro brasileiro mais famoso do mundo. E eu tive a oportunidade de conhecer um acervo que o Aeroclube de France tinha de fotos inéditas do Santos Dumont, fotos que nunca se viu no Brasil. Então eu trouxe, eu ganhei de presente essas fotos, como é domínio público, eu trouxe para cá e resolvi pesquisar. Eu não era um homem apaixonado por Santos Dumont, mas depois eu mergulhei na história desse sujeito e ele realmente era genial. E resolvi aos poucos escrever. Nos últimos três anos eu fui fazendo drops, contando um pouco da vida dele sem cronologia. Junto disso, eu descobri que o aeroporto de Santos Dumont, que ganhou o nome dele, seis anos depois da morte dele, tinha uma relação de crescimento interessante com ele, relação de vida. Então eu ofereci o projeto para a Infraero, mais a BR Aviations também, e eles toparam fazer o retrato de Dumont. São mais de 350 imagens, das quais 80 inéditas, e eu conto sem cronologia a história do Santos Dumont e a história do aeroporto de Santos Dumont, que nasceu em 38. Quem estiver interessado, apaixonado por aviação, pode comprar pela internet. Como é que pode fazer para a gente? Pode pedir esse livro, basta entrar no site da Infraero e pedir, simplesmente pedir. Tem um hot site também do livro, chama-se Retrato de Dumont, www.retrato de Dumont. Você pode pedir por esse site também o livro. Você recebe em casa, acho que tem que pagar a frete. Estamos falando sobre o Santos Dumont e estamos a bordo de uma aeronave brasileira. O Leg 66, nós estamos gravando essa entrevista, no nosso translado, voltando de Gavião e Peixoto para o aeroporto de Congonhas. E fala do que você viu, a sua avaliação da fábrica da Hebraia aqui em Gavião. Bom, eu já conheci essa fábrica, principalmente a linha de montagem da linha Fênon, que são jatos pequenos. A gente tem que falar primeiro da pista, que é a maior pista do Brasil, 5.100 metros. É a maior pista do Brasil mesmo. Aliás, é a maior que La Paz. O verdigueiro que esse aeronave já pousou aqui? Já, já pousou aí. Aliás, ele usou, eu acho que a vigésima parte da pista só. Ele usou uns 300 metros aí, de 5.000 metros. Mas a Embraer tem uma história interessante, porque se a Embraer não se chamasse Embraer, ela se chamaria Santos Dumont Indústria. Porque a Embraer é um orgulho para a gente. Essa aeronave que nós estamos voando hoje é reconhecidamente perfeita. Hoje nós tivemos uma aula sobre essa qualidade. O avião Peixoto também é uma forma que a Embraer arranjou, né, para manter o seu crescimento fora de São José dos Campos, que já estava um pouco saturado. Como tem que ser falado com os jornalistas experientes em aviação, do que representa para o jornalismo de aviação brasileiro, ser o testemunho e fazer os bastidores desse crescimento da Embraer. E numa história recente, a Embraer, em jatos executivos, principalmente porque é uma história de 5 anos. Esse crescimento, em apenas 5 anos, 6 modelos, no funcionamento de mercado internacional, 14% do mercado em termos de números de aeronaves. Me fala do que é para um jornalista de aviação acompanhar esse processo e, finalizando, também falar da sua revista. É, para um jornalista, inclusive, brasileiro, né, falar de uma empresa nacional, uma empresa brasileira. Embraer é o terceiro maior exportador do Brasil. Acho que ela perde para a Vale, para a Petrobras e depois a Embraer. A Embraer, ela tem uma inteligência, ela tem um departamento de inteligência realmente inteligente. Porque ela consegue, até hoje, me parece, que ela errou muito pouco. Ela errou muito pouco e o mercado conspirou a favor da Embraer. Mesmo na crise, a crise americana afetou as encomendas, as entregas para o mercado, o primeiro mercado, que facilitou as entregas no mercado nacional, fomentando esse mercado nacional. Ou seja, até nos erros, a Embraer consegue acertar. Sem o comentário dos bons produtos, né, produtos adequados. A frequência livre. A frequência livre, desde a primeira edição, ela sempre foi confeccionada por aviadores. Então, todos os fazedores da frequência livre são aviadores. Desde o diagramador até o conselho editorial. Eu queria finalizar, exatamente, pegando você como aviador, mais de duas mil horas de voo, nós estamos gravando em voo, com esse silêncio a bordo. E, aliás, estamos gravando na parte final do avião, que estaria mais barulhento com a proximidade dos motores, e aqui com a privacidade absoluta, porque nós estamos aqui em um segmento e o avião é dividido em três áreas sociais. Três áreas. Vamos finalizar, você como aviador, falando do Legas. Eu compraria esse Legas, tá, pro meu uso pessoal, porque realmente é um avião fantástico. Obrigado, parabéns pelo livro. Retratos do Bom, patrocínio da Infraero. Um abraço pro nosso Murilo, presidente da Infraero, pra Leia. E parabéns à Infraero por patrocinar um trabalho como esse. Um livro que vale a pena ser adquirido por quem é amante da aviação, quem gosta da história da aviação. Chegamos ao fim de mais um programa Gravita pra todo o Brasil, pela Rede CNT. Hoje, um programa especial sobre aviação, gravado a bordo do Legas 600 da Embraer. Transcrição e Legendas Pedro Negri